Faltando uma semana para as eleições aqui no Brasil, os postos de votação lá no exterior se preparam para receber os eleitores expatriados. O Ailton Sobrinho, que é o nosso correspondente lá na Europa, chega agora com mais informações. Os brasileiros entre 18 e 70 anos que moram no exterior e estão em dia com a justiça eleitoral também serão obrigados a votar. A diferença é que fora do Brasil, os brasileiros só são autorizados a votar para presidente da República. Nas eleições deste ano, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 697 mil brasileiros estão aptos a votar. Esse número é 39% maior que em relação às eleições de 2018. No total, 181 cidades pelo mundo sediarão postos de votação. Aqui na França, os brasileiros deverão se dirigir até Paris para cumprir o seu dever de cidadão, onde será instalado o único local de votação no país. Em termos de concentração de eleitores, Lisboa e Londres na Europa, Miami e Boston nos Estados Unidos e Nagoya no Japão, são as cidades estrangeiras onde se encontram a maior parte deles. Assim como ocorre no Brasil, as mulheres formam a maioria do eleitorado que vota no exterior. Elas representam 59% dos eleitores. Outro dado sobre o perfil do eleitorado brasileiro no exterior é que 42% deles têm curso superior completo e a maior parte dos eleitores têm entre 35 e 44 anos. Neste ano, o primeiro turno das eleições ocorre no dia 2 de outubro e um eventual segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês. Quem vota no exterior e estiver em trânsito no dia da eleição deverá justificar a ausência pelo site do TSE ou pelo aplicativo e-título. O mesmo vale para os eleitores inscritos no Brasil que estiverem em viagem no exterior no dia da votação. Direto da França, Ailton Sobrinho para a TV Pai Eterno.